Eu tive que passear com esse carro, não tinha o nome, mas era pra dizer que era ele, era pra seguir Racer, acho que o nome, o nome, o carrinho virtual, tinha as opções de vermelho, amarelo, azul, verde, e os olhos e pediados de motor, só que eu não tinha o nome, eu já ia começar nesse corte de verdade, quando eu tinha mudado de carreira. Obrigado.